Olá, seres das estrelas! Muito bem-vindos! Eu sou Matheus Henrique Menzel, coordenador do portal de Arcturus. Estamos de volta com o nosso programa, agora quinzenalmente, e hoje nós vamos falar sobre ser o nosso eu superior. Nós vamos trazer essa energia do nosso eu cósmico, do nosso eu multidimensional, do nosso eu universal, diversos nomes que é dado para o nosso eu mais elevado, nosso eu de quinta dimensão. Nós vamos trazer um pouco dessa visão dos Arcturianos e desse momento que nós estamos vivendo aqui na Terra, que é nos tornarmos mais de quem somos. Nós vamos relembrar tudo o que nós somos capazes, tudo o que nós podemos acessar nesse momento da transição planetária. Como de costume, nós vamos abrir com uma meditação justamente para acessar esse eu superior, acessar esse eu ascensionado. E depois a gente fala um pouco mais inspirado, mais conectado a essa energia sobre esse conteúdo. Então eu vou pedir a todos vocês que iniciem uma respiração profunda. Inspira profundamente. Você vai entrando agora num processo profundo de relaxamento. O som da minha voz te deixa cada vez mais relaxado. A cada palavra que você ouve, você se sente mais relaxado. Relaxando seus pés, suas pernas, seu abdômen, tórax, soltando seus ombros, repousando as mãos sobre as coxas. Relaxando o pescoço, relaxando a cabeça. Todos os nervos da face, relaxando a sua língua, seu couro cabeludo, suas sobrancelhas. E entrando num profundo estado de relaxamento. O importante é que você esteja com a sua coluna eréptica, pés no chão ou sentado com a base de sua coluna no chão ou cama em qualquer local. Iniciamos agora a visualização de uma estrela de seis pontas. A 60 centímetros abaixo dos seus pés ou da base da sua coluna. Essa estrela da Terra, também conhecida como nosso centro de baixo, é a base de nossa malha de calibração universal, que realiza nossa conexão com o Mangai. Podemos visualizar uma estrela de luz prateada. Prateada Nesse momento, essa estrela, ela entra num processo de rotação, na velocidade da luz. E desce Até o centro de Gaia. Sinta, perceba, imagine ou pense No coração da Mãe Terra Esse ser que é o planeta Gaia Vivo, pulsando Nos nutrindo E nos acolhendo nessa jornada da vida Perceba a estrela captando essa energia da Mãe Gaia E voltando a rotacionar Até 60 centímetros abaixo de você Nesse momento agora, você visualiza uma estrela de seis pontas de cor branca A 60 centímetros acima do seu chakra coronário Essa é sua estrela da alma Essa é sua estrela da alma Conhecido também como seu centro de cima O topo da malha de calibração universal Que realiza a sua conexão com o seu eu superior Sua Mônada Sua Mônada Com o grande sol central O grande sol central Sinta, perceba Imagine ou pense Na energia irradiada pelo grande sol central Da galáxia Perceba essa luz solar Sinta a conexão com os seres solares E visualize essa estrela captando essa energia E ela sobe mais um pouco E acessa a pura energia do Criador de tudo que é A luz divina E nesse momento Inicia o seu retorno A 60 centímetros acima de nós Visualizamos agora As duas estrelas rotacionando Ao mesmo tempo E criando Fibras de luz Ao nosso redor Na forma de um ovo Visualize uma grade cristalina ao seu redor Com 12 linhas verticais E 12 linhas horizontais Na forma do ovo cósmico Pedimos agora aos arcturianos que enviem luz ômega E luz violeta E luz violeta arcturiana No nosso centro de cima Sinta essa vibração Sinta essa vibração Toda a sua malha de calibração Sinta essa vibração Sinta essa vibração Sinta essa vibração Nesse momento Queridos irmãos Levaremos vocês A ter contato com o seu eu de quinta dimensão Visualizem agora Um corredor de luz Acima Do seu chakra coronário Você se desprende E se biloca do seu corpo Para dentro desse corredor de luz E sobe Na velocidade do pensamento Chegando Na porta Do portal de ascensão Um arcturiano Gentilmente Te acompanha Até essa porta E abre Um pequeno vão nessa porta Para que saia Dali Energias de quinta dimensão Sinta Imagine Ou pense No seu avatar No seu eu superior De quinta dimensão Agora você pode agir Ao receber essa energia Como ser de quinta dimensão Por alguns minutos Perceba Como você Viveria Como ser de quinta dimensão Sinta a leveza Dessa frequência Sinta Suas criações Sinta Outros seres Dessa dimensão Que são a sua família cósmica Ou os seres Com os quais Você se identifica Você pode encontrar Mestres Você pode encontrar Sananda Nosso amigo Jesus Você pode encontrar Nossa amiga Maria E tantos outros mestres Os quais Você se identifica Encontre agora Os seres ascensionados Que vocês Se identificam Você pode talvez Receber uma mensagem Pode encontrar Algum fractal Viva agora Essa experiência Sendo O seu eu superior E deixe que essa energia Venha ao seu corpo Em todos os seus corpos Faça esse download De energia Como seu eu superior Qual é a sua experiência De quinta dimensão Muito bem Te conduziremos agora Para o Lago de Cristal Em Arturos Você visualiza Um portal Agora Para o Lago de Cristal Nesse portal Você pode adentrar E ver um caminho De luz Que leva A uma grande Tenda de vidro Adentre a essa tenda Você vê Um enorme lago Com um grande Cristal etérico No centro desse lago Um cristal enorme Que radia uma luz Impressionante Impressionante Sinta essa vibração Sinta Arturos E sinta esse cristal Veja todos os seres Que estão ali Sentados na beira do lar Recebendo essa energia Recebendo essa energia O seu eu superior Está ali Vá até ele E assuma o seu corpo De quinta dimensão Mais uma vez E fique sentado A beira do lago Recebendo essa energia Para que você possa Ser mais de quem você é Para que seu corpo Possa receber mais Dessa luz Novamente Você pode encontrar Irmãos Arcturianos Arcturianos Pleiadianos Sirianos Felinos Mestres Siga vivendo Essa experiência Como ser ascensionado Incorporando mais Do seu eu Superior Percebam que vocês Já são ascensos Apenas estão retomando Esta conexão Vocês não criam Nada novo Vocês apenas Reconectam Com o seu eu Ascensionado Siga Por alguns minutos Nesta meditação A beira do lago Integrando Essas energias De quinta dimensão Muito bem Neste momento Você se levanta E um irmão Te conduz Até a porta Da tenda E você percorre Novamente Aquele caminho De luz Para fora De Arturos Na saída Do portal Você visualiza O corredor De luz Pelo qual Trouxemos você Até aqui Você pode Entrar Nesse corredor E desce Na velocidade Do pensamento Ao descer Você fica Posicionado Acima do seu Corpo físico Perceba Perceba No seu corpo Essa vibração Integre Um pouco mais Dessa luz Antes de voltar Permita Sem resistência Que seu corpo Receba Essa luz Que todos Os seus Corpos Recebam Essa luz E agora Pode entrar Em perfeito Alinhamento Seu corpo Físico Saudações Irmãos É hora De vocês Focarem Ao máximo Na sua Ascensão É o momento De vocês Decidirem Completamente Pela sua Ascensão Todas as suas Decisões Do dia Devem estar Focadas Em uma Energia Elevada Vivem Um período Turbulento Em seu País Um período De grande Polaridade E um período Extremamente Decisivo Vocês Devem Manter Ao máximo O foco Em não Entrar Em conflito Em não Entrar Em discussões Polarizadas E inclusive Não acessar Esses conteúdos Pois Quando vocês Entram Nesse conteúdo Mesmo que não Participem Vocês já sabem Vocês absorvem Essa energia Então evitem Programas de notícias Ou redes sociais Ou redes sociais Que vocês Possam ver Esse tipo De conteúdo Filtre Aquilo que você Segue As redes Têm um algoritmo Que permite Isso Sejam inteligentes Sábios 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 Nas suas escolhas Meçam O que vocês Leem Assistem Ou ouvem Meçam Com quem Vocês convivem Nesse momento Se São pessoas Que estão Muito ligadas A essa dualidade E esse assunto Político Do momento Em seu país Você pode Evitar Esse contato Nesse momento Para que você Não entre Nessa energia Você deve Cada vez mais Escolher os ambientes Também Estar muito Alerta Nesse momento Mas Acima de tudo Onde você For E o que Fizer Que esteja Ancorado No seu coração O amor Por tudo E todos Porque mesmo Que você Faça escolhas Você não Deve fazer Julgamentos Pois é apenas Uma escolha Sua Você não Está julgando Você está Apenas Selecionando Aquilo que você Deseja Experienciar Nesse momento Nesse momento Agora Momento De que vocês Sentirão Muitos sinais Ainda em seus corpos E é preciso Que vocês Ouçam Seus corpos Também Se for Preciso Descansar Descanse Se não É possível Ser Extremamente Produtivo Em algum Momento Não Se culpe Você Está Passando Por fortes Calibrações Energéticas Então Você Deve Se amar E se cuidar Também Neste Processo Também É preciso Tomar Muito Cuidado Com a Energia Do Medo Muitos Movimentos Ainda Podem Colocar Vocês Na armadilha De sentirem Medo Vocês Não Precisam Mais Sentir Vocês São Capazes Daquilo Que Necessitarem Experienciar Ou Criar Vocês São Grandes Geradores De Energia Então É hora Do amor Reinar Em seus Corações A Confiança Em si E No seu Eu Superior É preciso Também Tomar Muito Cuidado Com as Informações Que Vocês Recebem Conecte-se Direto Com o seu Eu Superior É o Começo De serem Mestres De si Mesmos E confiar Na sua Intuição De Canalizações Ou Informações Que Venham Da quinta Dimensão Acima E que Tenham Clareza Vocês Dentro de Vocês Saberão Em seu Coração A informação Que está Vindo Se Contribui Com a Sua Jornada Porque Não Podemos Mais Cair Em Informações Catastróficas Ou Extremamente Trágicas Que Não Condizem Com O Que Vai Realmente Acontecer Pois A luz Já Venceu O Amor Venceu E A Terra Vai Fazer O Seu Caminhar Resta Que Cada Qual Decida Caminhar Junto Com É Hora De Decidir Completamente Pela Sua Ascensão Sejam Os Seus Eros Superiores Façam O Seu Trabalho De Cura Enfrentem Suas Sombras Elas São Partes De Você São Experiências Que Você Viveu Partes Que Você Experenciou Que Foram Importantes Na Sua Caminhada E É Hora De Se Olhar Para Que Vocês Possam Ir Para Um Outro Nível Em Sua Jornada Não Há Mais Tempo A Perder Não Há Mais O Que Adiar Façam Já Os Seus Movimentos E Deem Um Passo Adiante Nós Estaremos Sempre Com Vocês Nós Honramos Esse Movimento De Vocês Vocês Estão Curando Gerações É Hãos De Tempo De Sofrimento E Medo E Nós Somos Muito Orgulhosos Do Que Vocês Estão Fazendo Principalmente Vocês Sementes Estelares Trabalhadores Da Luz Linha De Frente Desse Movimento Sempre Estaremos Com Vocês Nesta Jornada Nós Somos Os Arcturianos E Gostamos De Nos Conectar Com Vocês Esse Foi Nosso Vídeo De Hoje Vejo Vocês Daqui A Quinze Dias Com Mais Um Movimento Do Programa Portal De Arcturus Gratidão Amo Vocês É É É É É Á